R$ 60,00 no Pix apenas jogando com seu celular, seria uma boa? Pois é isso que você pode faturar apenas com esse aplicativo que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago os melhores conteúdos relacionados à renda extra, sites, aplicativos e muito mais. Então se você é novo aqui, faz o seguinte, já clica no botão vermelho que tem aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os dias eu estou com esse compromisso aqui de sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Galera, lembrando também que eu estou sempre mandando o Pix para a galera aqui nos comentários. Deixe seu comentário aqui abaixo, usa a sua criatividade que eu vou estar sempre selecionando novas pessoas para estar mandando aí um Pix de pelo menos R$ 10,00. Lembrando que não dá para contemplar todo mundo, porém eu estou sempre aí variando, buscando novas pessoas e sempre que possível eu vou ajudar novas pessoas. Então comenta aqui embaixo, seja criativo, comenta eu quero Pix, comenta qualquer coisa aqui abaixo que você pode estar concorrendo, beleza? Pessoal, eu vou mostrar para vocês um aplicativo de jogo lançamento para você ganhar até R$ 60,00 no seu Pix. Lembrando que você pode ganhar até muito mais do que isso, eu estou falando R$ 60,00, porque é o máximo que você consegue sacar lá de uma vez, mas dá para você repetir esse saque quantas vezes você quiser. Obviamente você coletando os pontos do jogo e trocando esses pontos por dinheiro. Lembrando também que o objetivo do jogo não é você faturar dinheiro, não é você ficar rico, então obviamente que você não vai conseguir R$ 60,00 todos os dias, toda hora, mas as custas de você se dedicar ali dentro do aplicativo você consegue sim, até que de maneira bem rápida e efetiva, sacar R$ 60,00 no seu Pix, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto para aquilo que interessa, vamos aqui para a tela do meu celular, que eu vou te apresentar como que esse joguinho funciona e como que obviamente também você pode estar fazendo uma renda extra com ele. Bom pessoal, vamos lá, já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, esse aqui é o aplicativo Dragon Peaks, eu vou estar deixando aqui abaixo o link na descrição para você fazer o download desse aplicativo, porém eu peço que você assista o vídeo até o final para você aguardar todas as orientações aqui, porque é necessário. Então aqui, antes de iniciar, de você clicar aqui já para você começar, já entrar no jogo e eu explicar para vocês como é que funciona, vocês primeiro vão ter que criar o cadastro de vocês, vocês vão clicar aqui em minha conta, nesse botão azul, e aí vocês vão conectar a conta de vocês. Reparem que eu estou conectado aqui, porém eu vou clicar em desconectar para mostrar para vocês, ou você faz o seu cadastro usando o e-mail e senha, ou então, o que eu recomendo que você faça é utilizar a sua conta do Google, que aí já é mais rápido, você conecta automaticamente, aí não precisa desse processo. Então você clica aqui em fazer login com o Google, e aí vocês vão reparar que em poucos segundos você já vai estar conectado de maneira totalmente automática, utilizando a sua própria conta do Google. Aí sim, você pode clicar aqui em fechar, você já clica aqui em iniciar, para a gente começar o jogo aqui e você já começar a faturar. Primeiro passo que você vai realizar aqui dentro do aplicativo é o seu check-in. Todos os dias quando você abrir para jogar, você vai encontrar aqui uma recompensa diária que você pode estar clicando aqui para obter. basta você clicar aqui nesse botão verde, todos os dias, a cada 24 horas, você pode voltar aqui e pegar essa recompensa. Então reparem aqui que a gente está no nível 1, e aqui abaixo você vai ter algumas outras opções, incluindo a opção também de convites. Então antes de te mostrar o jogo, eu vou ressaltar aqui essa opção, que também é uma forma de você ganhar uma renda extra. Então você pode convidar os seus amigos aí para você estar faturando com o Indique Ganho. Você clica aqui em convidar, e aí você vai ter aqui, repare, um código de indicação. Ah Romário, como que coloca o código de indicação? Você vem aqui em copiar, para você copiar o seu aqui no caso. Mas para você colocar o código de alguém, você vem aqui em fui convidado, e aí você coloca aqui, digita o código, porque aqui você já começa com 1.080 pontos. Então não é só uma questão de você estar ajudando outra pessoa, você vai estar se ajudando colocando o código. Então eu vou estar deixando meu código abaixo, junto do link aí para você fazer o download. Vai ter o código junto também para você já começar aqui com 1.080 pontos. É importante que você faça esse procedimento aqui dentro do aplicativo. Então voltando aqui para a parte do jogo, vocês vão ver que o jogo é bem simples. Você clica aqui na fase inicial para você estar começando, e aí você vai clicar aqui em jogar. Reparem que é um jogo bem simples, como se fosse um Camp Crush Saga, jogos que você já provavelmente já jogou alguma vez na sua vida. Então reparem o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que combinar aqui os diamantes. O próprio jogo vai te dar as orientações. Reparem que fica piscando aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou movimentar as peças, e a cada três você vai vendo que a gente vai fazendo um combo e conseguindo aqui os movimentos. Aqui acima dessa parte você tem o objetivo. Reparem que eu já consegui o objetivo inicial, que era derrubar três diamantes dessa corzinha verde aqui. Tenho que derrubar agora mais três diamantes normais, e mais três aqui desse laranjinha. Então você tem que movimentar as peças. Reparem, vou fazer o movimento aqui, conseguir o segundo objetivo, e vou fazer aqui esse movimento, conseguir o terceiro objetivo. Então aqui no caso eu já passei de fase. Todas as fases vão ser dessa forma. Obviamente que cada fase que você for passando vai ficando um pouquinho mais difícil, mas nada assim extraordinário. E também toda vez que você passar um nível, você vai reparar que vão ter alguns anúncios que vão aparecer para vocês. esse daqui é o que monetiza o aplicativo. Então eles são importantes, apesar de ser um pouquinho chato, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas reparem que não são anúncios muito longos e muito invasivos. Então você vai conseguir ter uma jogabilidade tranquila aqui dentro desse aplicativo. Simples assim, consegui 1.053 pontos. Então obviamente que a pontuação vai diminuindo um pouquinho quando você for passando. Então isso é normal de todos os aplicativos. Aqui eu jogo para o nível 2. E aqui para cima, você vai ver que tem muitos níveis para você ir passando. Então fases aqui dentro do jogo não é problema. Então você vai conseguir muito ponto. Então para você sacar, reparem que eu estou com a minha pontuação aqui de 1.053. Você vai clicar aqui em sacar. E aí eles já deixam aqui um aviso bem claro, que é aquele aviso que eu dei para vocês no começo do vídeo. O nosso foco é a diversão. As recompensas de dinheiro são apenas um incentivo, é apenas opcional. Então assim, esse aplicativo aqui não é para te gerar riqueza nem nada do tipo. Não vai te dar uma renda diária. Mas a troco da sua diversão, você pode sim estar ganhando dinheiro aqui. Então você vai clicar nessa opção dinheiro. E reparem, você pode estar ganhando R$30,00 com 81 mil pontos. R$40,00 com 108 mil pontos. R$50,00 com 135 mil pontos. E R$60,00 com 162 mil pontos. Lembrando que esses saques, eles podem se repetir a qualquer momento. A troco de que você tenha pontos. Fases existem muitas. Então quanto mais você jogar, mais você vai ganhar. Simples assim. Além do que você também tem opções aqui de ofertas e de convites. Convidando seus amigos, você também pode ganhar uma grana. Esse aplicativo é bem confiável de uma empresa que tem vários outros aplicativos que eu já trouxe aqui no canal. Todos eles me pagaram corretamente. Então você pode utilizar tranquilo. O link vai estar aqui na descrição. O aplicativo se chama Dragon Pix. Está disponível para Android lá dentro da Google Play Store. Beleza, pessoal? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Confere aí também se você deixou a sua inscrição, o seu like. Tamo junto. Um forte abraço e fique com Deus.